Música Nesta segunda-feira a deputada Mônica Francisco promoveu um evento para incentivar a participação feminina nos espaços do poder com o tema, não farão política sem nós O debate aconteceu de forma presencial e por vídeo, com transmissão no Brasil e também internacional Nós temos visto que há uma mobilização no mundo para que as mulheres ocupem esse espaço Nós temos um diálogo muito próximo, uma sintonia muito fina com as mulheres frente amplistas do Uruguai, da Argentina com a rede de gênero e economia latino-americana Então a gente precisa fazer esse diálogo sul-sul, como a gente diz, aqui no nosso quintal, na América do Sul, América Latina e também na América do Norte, com mulheres das Américas para que a gente avance na garantia de direito, sobretudo do direito à vida, contra a violência que é perpetrada contra a vida das mulheres Então é um combo, né? A lei 9.315 de 2021, de autoria da parlamentar, estabelece a obrigação do Executivo em promover um programa de mulheres na política no Estado do Rio, que até agora não ganhou ações concretas do governo do Estado A ideia da reunião é conseguir o apoio cada vez maior, com o incentivo da participação das mulheres para que o programa dê resultado A política das mulheres, a gente entende, se você faz uma política boa para as mulheres, você consegue mudar toda a sociedade O tema das mulheres foi invisibilizado por muito tempo ao longo da nossa história, né? Então hoje, trazer esse debate é muito importante para a gente dialogar mais, para a gente ouvir mais histórias trazer mais contribuições, ouvir de mais pessoas E é fundamental esse trabalho que a Mônica está fazendo, porque a gente consegue ouvir de mais mulheres não só mulheres do nosso Estado, não só do Brasil, mas também da América Latina Com o debate é possível ampliar fronteiras ouvindo as necessidades de cada participante e respeitar os princípios constitucionais em cada país Isso para evitar um processo democrático A gente tem falado muito na união das mulheres que a gente trabalha há muitos anos e eu acho que nós temos já um grau de percepção dessa necessidade de unidade que já foi demonstrado pelo movimento feminista, não só no Brasil, como na América Latina e no mundo já Se fizeram vários movimentos internacionais, né? E sobretudo muito em torno da violência que sofrem as mulheres que têm chegado a níveis inimagináveis e realmente muito brutais, né? Quanto mais houver ciência dessa lei, mais os coletivos de mulheres, as instituições E isso também fortalece a própria ação institucional Porque, por exemplo, a Superintendência de Mulheres, a Subsecretaria de Mulheres A gente pode pensar ações conjuntas com a sociedade civil organizada Com os movimentos de mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro Para que essa lei se concretize, se efetive Diálogo com as organizações partidárias É uma lei muito dialógica para encontrar conjuntamente Formas de garantia de mais mulheres na política de forma efetiva